Mato alto e quando se fala em mato alto você pensa em algum animal peçonhento escorpião, aranha e principalmente cobra Olha só, aqui em minhas mãos o Paulo está focando para vocês em casa uma cobra jaracuçu que foi capturada pelos moradores aqui da região do bairro Shopping Park aqui bem próximo ao rio Berabinha Além dessa cobra jaracuçu, moradores encontraram uma cobra de provavelmente duas cabeças e até cascas e restos de cascavel que foram encontrados nesse mato alto que está aqui ao fundo aqui no bairro Shopping Park Mas só que os moradores aqui tem uma preocupação ainda maior porque parece que tem uma cobra cascavel rondando aqui a região colocando em susto os moradores aqui desse local Aliás, fica essa preocupação e esse alerta do programa Linha Dura para a prefeitura, para o órgão responsável que fiscaliza e também faz a captura de animais na cidade de Uberlândia, principalmente com relação aos animais peçonhentos que andam aí pela cidade como as cobras e aí e aí E aí